Item 5, processo 48.500, 6886, 2005, 14. Resultado da audiência pública número 14 de 2015, instituída com vista da colher subsídios e informações adicionais para a proposta de regulamentação do acesso de unidades consumidoras e de autoprodutores de energia à rede básica, de acordo com o disposto no decreto 5.597 de 2005. O diretor relator é o diretor-geral Romeu Donizete Rufino. No período de 19 de março a 18 de junho de 2015, foi realizada a audiência pública número 14 de 2015, com vista a colher subsídios e informações adicionais para a regulamentação do acesso de unidades consumidoras e de autoprodutores de energia elétrica à rede básica, seja por meio de conexão a instalações integrantes da rede básica, seja por meio de conexão a instalações de transmissão de uso exclusivo, de acordo com o disposto no decreto 5.597 de 2005. A SRT, por meio de nota técnica, número 17, 19 de maio de 2016, realizou a análise do assunto e encaminhou para a apreciação da diretoria colegiada a minuta de resolução normativa que contempla contribuições recebidas no âmbito da audiência pública. Haverá uma apresentação técnica, se é feita pela SRT. Bom dia a todos. Vou tratar aqui do resultado da audiência pública, 14 de 2015, que trata da regulamentação do decreto. Primeiro, um resumo. Foram 191 contribuições. Desse total foram aceitas totalmente ou parcialmente 40%, 38% e não aceitas 62%. Primeiro, só contextualizar, o decreto 5.597 trata de acesso de consumidores à rede básica, pode ter as instalações implantadas pela distribuidora, pelo próprio processante e pela transmissora. Trata também da migração de consumidores à distribuidora para a rede básica, seja por motivo de melhora de qualidade, aumento de carga, e também do recercimento de custos à distribuidora, que já foi regulamentado na resolução 473, de 2013, e também do acesso à rede básica por meio de conexão e instalação de uso exclusivo de outro acessante. O decreto expõe especificamente sobre a transferência das instalações de uso comum para a transmissora e incorporação à rede básica, e também sobre o recercimento das instalações transferidas. Eu vou destacar pontos que foram objeto de muitas contribuições, e que houve alteração ou não na versão final da resolução. O primeiro ponto é quanto à adequação contratual dos atuais consumidores, que se conectam a instalações em tensão igual a 2.230 e celebram o CUSD, ou seja, acesso a um sistema de distribuição. Para audiência, na versão para audiência, a gente tinha proposto um prazo de 365 dias, para que esses consumidores migrassem para a rede básica, com consequência, celebração de CUSD e CCT ou CCD, e é o distrato do CUSD. As contribuições, basicamente, eles pedem para que não seja obrigatória essa migração e seja facultada a rede básica por uma série de benefícios que alguns consumidores enxergam em continuar na sistema de distribuição. Na versão final, a gente ponderou que essa migração tem de ocorrer, até para uma alocação correta de custos, de acesso ao sistema de transmissão. A gente propõe a extensão do prazo dessa migração para até o terceiro processo tarifário da distribuidora, onde o consumidor está conectado. Terceiro processo tarifário, subsequente à emissão da resolução, de tal forma que o prazo vai ser de dois a três anos, a depender da revisão da distribuidora. Outro ponto levantado foi quanto à forma de remuneração dos transformadores transferidos. Na proposta de resolução, a gente colocou que o transformador seria rateado pelos usuários por meio do CCT. Nas contribuições, praticamente todos sugerem que o pagamento seja via TUSCH FR. No entanto, a TUSCH FR, hoje, ela é aplicada apenas para os distribuidores e é utilizada para o pagamento das DITs e para os transformadores que são citados lá na resolução 67, que são os transformadores que atendem a distribuidora. Então, a gente optou por manter o rateio proporcional ao montante de uso dos usuários por meio do CCT. Outro ponto questionado foi com relação ao compartilhamento de instalações entre centrais de geração. Na audiência pública, a gente ponderou que essas instalações não seriam transferidas e nem incorporadas à rede básica. As contribuições foram no sentido de que essas instalações compartilhadas por geradores devem ser transferidas, sim, pois o decreto não estabeleceu nenhuma exceção. No entanto, quando a gente coloca isso na resolução, a gente não está estabelecendo uma exceção, a gente está simplesmente informando dessa possibilidade de estabelecimento de forma compartilhada das instalações pelo poder concedente. Então, a gente manteve o texto que foi para a resolução normativa. Outro ponto foi quanto às instalações de uso comum, mas em tensão inferior e 230, que a conexão pode ocorrer também em tensão inferior e 230. Para a audiência pública, a gente colocou que essas instalações não seriam transferidas e permaneceriam sob responsabilidade compartilhada das acessantes. As contribuições foram as mais diversas. Teve a contribuição no sentido de que essas instalações deveriam ser transferidas à transmissora, de que elas deveriam ser transferidas à distribuidora e de que elas não deveriam ser transferidas para nenhuma das duas, em hipótese alguma. Para a versão final, a gente manteve o nosso entendimento de que elas não vão ser transferidas e permaneceram sob responsabilidade compartilhada dos acessantes. Porque, caso contrário, se a gente transfisse elas para a transmissora ou para a distribuidora, essas instalações seriam classificadas ou como DIT ou como instalações do âmbito de distribuição sob responsabilidade das distribuidoras. E esses todos os acessantes seriam acessantes do sistema de distribuição e não do de transmissão, como diz o decreto. Outro ponto que foi objeto de muitas contribuições foi quanto ao valor do recercimento pelas instalações transferidas. Na audiência pública, a metodologia proposta foi um cálculo baseado no valor novo de reposição depreciado, proporcionalizado pelo MUST, e subtraindo desse valor, o OIM perda. Nas contribuições, teve contribuição sujeitando que deveria ser ressarcido o valor integral e que não deveria ser subtraído o valor de OIM perda. A gente manteve o entendimento de que deve ser ressarcido o VNR depreciado, proporcionalizado, o subtraído de OIM perda. Primeiro porque se você ressarcir tudo é como se a conexão do primeiro acessante não tivesse custo. E a subtração de OIM perda é porque esses custos vão todos passar para a rede básica, para todos os usuários. Ainda com relação ao valor do recercimento das instalações, a gente havia proposto na audiência pública que o VNR, que é, na verdade, o VR, que é o valor do recercimento, seria nulo quando as instalações fossem instalações integrantes de autórgula de geração. Nas contribuições, os geradores ponderaram que essa premissa de que o preço de venda da energia inclui a remuneração do ativo é apenas parcialmente verdade. E nas nossas análises, a gente concluiu que o melhor seria propor que o valor do recercimento vai ser nulo apenas para instalações que entregarem, outorgam de centais de geração que tenham comercializado a energia no ACR. Aqueles que não se enquadrarem nessa situação, o valor do recercimento é calculado, assim como dos outros consumidores. E, por fim, houveram também contribuições quanto ao valor do recercimento de instalações transferidas quando ocorre uma expansão da rede básica do sistema de transmissão, não necessariamente para atendimento de uma distribuidora específica e que utiliza a instalação de uso exclusivo de outra cessante. A gente já havia proposto que o valor seria nulo por tratar de uma expansão da rede básica. Nas contribuições, os agentes ponderaram que os ativos devem ser sempre indenizados, independente do que motivou a transferência das instalações. E, por essa versão final da nota técnica, a gente está propondo que o valor do recercimento seja estabelecido considerando como se o montante de uso do sistema fosse igual ao do acessante existente. E, como não tem o segundo acessante, a gente não tem esse fator para fazer a ponderação. Então, a gente coloca que o uso do sistema é o mesmo do acessante existente. E é isso. Obrigado. Obrigado, Pedro Elis. Procuradoria. A procuradoria se manifesta no sentido de que a minuta de resolução normativa está em condições de ser apreciada pela diretoria. Bem, como foi comentado pelo Pedro na apresentação técnica, essa audiência pública, então, recebeu 191 contribuições de 21 instituições e foram, então, aceitas algo em torno de 5%, integralmente, parcialmente, outros 33%, 61% não foi acolhido. As contribuições recebidas versam principalmente sobre os aspectos e relacionados, que foi objeto da apresentação técnica de maneira mais detalhada. A NAS de todas as contribuições recebidas está presente de forma exaustiva na nota técnica 17, 2016, SRT, com a qual concordo. Dessa forma, considerando ainda a apresentação técnica que foi feita, eu vou, então, apresenta, a seguir uma síntese das principais alterações realizadas em comparação com a proposta da audiência pública. E tem, naturalmente, no processo um voto mais detalhado que trata de maneira exaustiva todas as contribuições. Aqui, então, eu estou fazendo um resumo. Cabe lembrar, inicialmente, que a minuta de resolução normativa em discussão estabelece que os consumidores que querem acessar a rede básica conforme dispõe o decreto 5597-2005 deverão celebrar contrato de uso do sistema de transmissão, CUSTE, com o Operador Nacional do Sistema Eletro, ANS, e que os atuais consumidores conectados em instalações de tensão em tensão 230 KV ou superior e que celebraram contrato de uso do sistema de distribuição com as respectivas distribuidoras, também deverão celebrar CUSTE com o ANS e, consequentemente, destratar o CUS de hoje assinado. Diversas contribuições recebidas trataram do prazo para que os atuais consumidores conectados em instalações de tensão igual ou superior a 230 KV e que celebraram CUSTE venham a afirmar o CUSTE com o ANS. A proposta era de que esse prazo seria de até 365 dias após a publicação da norma. Entretanto, tendo em vista as contribuições recebidas, propõe-se que esse prazo seja estabelecido e que a migração desses consumidores para o sistema de transmissão ocorra na data do processo tarifário da respectiva distribuidora. Nesses termos, a migração deverá ser realizada até o terceiro processo tarifário da respectiva distribuidora, subsequente à emissão da resolução normativa, hora e análise. Esse prazo é suficiente para que os consumidores possam planejar eventuais adequações necessárias para seu acesso à rede básica. Também foi alterada a base para o cálculo do valor do ressarcimento à transmissora pelas atividades de análise do projeto de comissionamento, passando do custo de construção efetivamente realizado para o valor novo de reposição. Ademais, os custos dessas atividades deverão recair apenas sobre o novo acessante, por ser de interesse e motivação deste, a nova conexão que causará necessidade da transferência das instalações para a transmissora. Outra alteração está relacionada com a definição do valor do ressarcimento quanto a tratar de conexão de transmissora associada da expansão da rede básica que na proposta submetida à audiência pública foi considerado nulo. Cabe destacar que a transmissora se conecta às instalações de uso exclusivo para a própria expansão do sistema de transmissão para atendimento de todos os acessantes e não em razão da solicitação de um acessante específico. Nessa situação é a própria expansão da rede básica que seja a transferência e o decreto estabelece que a transferência das instalações deve ser sem ônus à rede básica. No entanto, na análise das contribuições avaliou-se que, nessa situação, a incorporação das instalações de uso exclusivo à rede básica traz benefício a todos os acessantes do sistema, como se a rede básica fosse o novo acessante. Assim, a obrigação de ressarcir do novo acessante, neste caso, a própria rede básica, descaracteriza a obrigatoriedade de transferência sem ônus disposta no mencionado decreto. Desta forma, propõe-se que, neste caso, a expansão do sistema de transmissão é fator de ponderação do VNR depreciado seja igual a 50%, como se o montante de uso do novo acessante, de fato, a própria rede básica fosse igual ao montante de uso do acessante existente, quase, então, 50%. Outro ponto a ser destacado com relação à questão do ressarcimento diz respeito à proposta de que esse fosse nulo quando as instalações de uso comum a serem transferidas, integrarem ou torgas de centrais de geração. Foram enviados argumentos ponderando que a premissa de que o preço de venda da energia inclui remuneração do ativo apenas parcialmente verdade e que a validade dessa premissa dependeria do percentual da garantia física que cada usina teria comercializado nos leilões. Entretanto, considerando que os custos associados as instalações de conexão a ativos OIM e perdas devem ser remunerados pelo preço de venda de energia seja no mercado regulado ou livre também que não há como ao regulador estabelecer relações entre o montante de garantia física comercializada em leilão e os ativos ou serviços que são remunerados pelo preço ofertado também que a eventual conexão de outro acessante nas instalações de uso exclusivo de gerador traz diversos benefícios ao gerador como o fato de que ele deixa de ser responsável pela operação das instalações transferidas entre outros mantém-se a proposta de que o valor do ressarcimento deve ser nulo quando se tratar de instalações de centrais de geração que tenham comercializado energia no ACR em qualquer quantidade por outro lado para os casos das centrais de geração que não tenham comercializado energia no ACR a relação da norma foi alterada a redação da norma foi alterada no sentido de que o cálculo do valor do ressarcimento seja feito conforme dispõe a minuta de resolução normativa proposta uma vez que nesses casos não é possível garantir que os valores adiantados sob forma de ressarcimento serão considerados no preço de venda da energia elétrica ao consumidor ou não pois este é o livremente negociado entre os agentes além disso foi acrescentado também dispositivo para tratar dos valores pagos a título de ressarcimento pelas distribuidoras os quais serão calculados pela ANEL e considerados no cálculo da tarifa distribuidora após o início da respectiva prestação do serviço além dessas foram também realizadas alterações no sentido de apenas tornar o texto da norma mais claro incluindo-se a nova redação para esclarecer os seguintes pontos então relacionado a alguns pontos que foi apenas com esse intuito de tornar mais claro além das contribuições sobre cada tema abordado nesse voto foram recebidas outras que não foram incorporadas ou não produziram alterações significativas da minuta proposta isso está como eu mencionei de maneira exaustiva tratada na nota técnica no próprio relatório e voto que tem uma abordagem mais completa então com base no exposto do que consta do processo voto por aprovar a resolução normativa que regulamenta o acesso de unidades consumidoras e de autoprodutores de energia elétrica a rede básica de acordo com o disposto no decreto 5.597 2005 conforme minuto anexo esse é o voto em discussão em votação eu voto com o relatório eu também voto com o relatório também acompanho o relatório também acompanho o relatório então proclamo que a diretoria decidiu por aprovar a resolução normativa que regulamenta o acesso das unidades consumidoras e das autoprodutores de energia elétrica da rede básica de acordo com o que dispõe o decreto 5.597 2005 então vamos interromper a reunião e retornaremos às 14h30 pode ser então bom almoço a todos retornaremos às 14h30 o que dispõe a reunião a reunião Tchau.